O torneio iniciou no mês de outubro no município, aberto para todas as idades. É uma iniciativa do Departamento de Cultura, Esporte e Lazer que todos os anos realizam o evento. Esse campeonato teve início no mês de outubro e a gente já está finalizando hoje. Nós estamos aqui nas semifinais, fazendo as duas semifinales hoje e a semana que vem a gente está fazendo já a final. A gente só vai sentar com as equipes finalistas e definir a data para a gente terminar o campeonato. Agora a gente pode ver que todo ano vocês organizam esse campeonato. Bom, o campeonato municipal acontece uma vez, realmente uma vez por ano. Mas a gente faz outras competições também, como o futsal, o copo com fresa e também outras modalidades. O secretário de esporte, Gelson de Souza, falou de como aconteceram os treinamentos para o campeonato. Bom, esse ano a gente organizou os treinamentos aqui no outro estádio, ali próximo do Teotone. E quem participa é os atletas que têm interesse. É um campeonato aberto a todas as idades. Mas aqui eu acho que está prevalecendo mais abaixo de 40, que é uma faixa etária que está participando. Hoje está acontecendo um jogo entre Destrong e Tapitaon, que é uma equipe indígena. E logo mais às 8 horas que vai acontecer a outra semifinal, que é entre Água Dourada e Atlético Vélez, que é um time que surgiu esse ano e surpreendeu todo mundo chegando nessa semifinal. A final deve acontecer na semana que vem em Confresa. Gelson falou ainda do objetivo principal dos jogos, que é justamente o incentivo ao esporte. Com certeza, né? Aqui o município é carente de atividades esportivas e a gente incentiva através do campeonato, que é o que a gente pode no momento fazer e oferecer para a sociedade Confresa. A premiação ficará por conta própria, através da organização que deve buscar ajuda com doações dos comércios em geral. A gente, na verdade, tem uma premiação prevista para 4 mil reais para o primeiro lugar, mil reais para o segundo e 500 reais para o terceiro. Só que esse campeonato está acontecendo de forma independente, porque a prefeitura não pôde empenhar para a gente fazer e a prefeitura dá a premiação. Então, a gente sentou com os esportistas e a gente decidiu fazer o campeonato independente da prefeitura, né? E assim, a gente decidiu que a gente ia no comércio e ia adquirir através dos comerciantes para ver se eles faziam a doação da premiação. Mas como a crise está geral, não é só aqui no município, na região, a gente não conseguiu toda a premiação. Mas a premiação em si é em dinheiro. Mas como a crise está aqui no município, não é só 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 aqui no município Obrigado.